Bom né gente, aconteceu uma coisa aqui né, que eu peguei 300 inscritos e obrigado né, tô muito feliz mesmo, sério, não sei, não me imaginava que eu ia chegar a essa marca antes que eu criei meu canal né, eu só pensei quando, tipo, eu tinha dois canais e nesse outro canal aconteceu uma coisa aqui, né, privada e eu fiquei com bastante medo. E criando, por isso que eu já comecei meu, sei lá, já fazendo, já sabe, fazendo partícula e tal, hum, é, obrigado, mano. Hum, eu também tá deixando um link na descrição, onde será o bonit, que eu vou votar só pra vocês colerem o que vocês querem, né, porque, ah, sei lá, é melhor que eu não vá fazendo alguma coisa que vocês não querem, né. E obrigado, isso, e obrigado muito sempre.